A questão do trânsito também é um problema dos pequenos municípios e aqui como em Coremas, que não é diferente, se encontra dessa situação. Trânsito caótico, mão e contramão praticamente não existe, então é assim que os veículos são estacionados na nossa cidade, não existe mão e contramão. A gente pode ver aqui na esquina um carro mal estacionado, isso é decorrência de uma desorganização em falta de um plano de governo voltado para a questão do trânsito. O trânsito de Coremas é alvo de muita reclamação por parte dos motoristas e dos pedestres, por conta da desorganização decorrente do número de automóveis e motocicletas trafegando na cidade. A municipalização do trânsito em nosso município tem o objetivo de organizar a mobilidade urbana e tornar o tráfego das pessoas mais seguro, preparando a cidade para o desenvolvimento que está por vir com a construção do Parque de Energia Solar. Assim, Coremas se abre ao progresso. Estamos aqui com o João Mototáxi, vai dar depoimento, acha o que ele acha ou não da questão do trânsito em Coremas. E aí João, tudo bom? Bom dia. Bom dia. João, pra gente aqui, o que é que você acha da dificuldade do trânsito atualmente na nossa cidade? O negócio tá feio, porque é o jeito, carro do lado, carro do outro, tá tudo errado aí, mas tá feio o negócio, tem que avançar esse negócio. Isso é só final de semana ou no meio da semana? No meio da semana também, é toda hora. Aí a gente chega de ficar pior aqui, carro do outro mais aí, agora é pra estar agonizado, né? Já aconteceu alguns acidentes ontem? Muitos acidentes? Ali, ali embaixo ali já aconteceu acidente também. Moto, carro? Moto, carro. Certo. No dia desse que aconteceu aí. Ô João, há quanto tempo você trabalha aqui nesse? Há uns quatro anos. Quatro anos. E nesse período de quatro anos, você nota assim essa desorganização já? É, que eu acho que vem muito carro, né? Comprando muita moto também. Certo. O trânsito fica mais... O pessoal adquiriu dinheiro, né? Assim, condições de poder comprar um carro, uma moto. É, cada casa tem umas duas ou três motos, quatro. Mas você acha que era pra ter um plano de organização do trânsito? Se era pra ter? Isso. Eu acho que sim, né? Que pelo menos é mão contra mão, né? Que ninguém sabe o que é mão contra mão. O pessoal não tem noção do que é mão? É, tem deles que não tem, né? Às vezes, né? É, entra de todo jeito. Eu peguei que eu estava entrando de todo jeito na... Eu vinha numa mão, o carro vinha noutra. Aí entrar também. Ali no bairro do peixe, a função vez. Inicialmente, será realizada ações educativas no sentido de orientar a população para a nova organização do tráfego. Não basta municipalizar. Tem que haver a conscientização da população. Com o trânsito organizado, todos ganham. E a cidade torna-se mais rápida e mais segura. Coremas já não é um município tão pequeno. Cerca de 16 mil pessoas circulam na nossa cidade. Pensar na mobilidade urbana já é uma questão fundamental. Prefeitura Municipal de Coremas, governando para todos.